Chama, boy! Toda noite antes de dormir você brigar comigo Me falando tantas coisas que nem acredito Tá fazendo de propósito isso é castigo Unho CDs Passo o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chego beijando... Assim é! Tanto de vontade querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa, briga, xinga Com suas loucuras, não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor Ah, como eu quero te encontrar loucamente Estou sozinho procurando você Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas Com o teu amor Agora é Provei teu beijo Eu magoei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Sei que fosse mais Oh, minha paixão Sou teu Por mais que queira diz O meu coração Se nega a aceitar Faço tempo Eu não esqueço De te amar Beijo Beija minha boca Eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Vim me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Eu me apaixonei E me entreguei Juro que imaginei Gostar de alguém assim Meu coração bandido Se transformou Meu Deus que isso é amor O que será de mim Mas se for tudo O que será de mim Só o tempo é quem vai dizer O preço alto Na solidão Se for preciso Eu pago pra ver Deus Traz essa mulher Pra minha vida Sem ela me vejo Sem saída Estou no desespero E vou enlouquecer Yeah Oh Deus Eu amo demais Essa mulher E faz tudo Que ela quiser Mas eu vivo Sem beijos É Agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arruma minha palha Eu tô caindo fora Você não percebeu Mas estriou Caio na rotina Você descuidou Eu só queria Ficar tranquila Amor Eu tô fingindo Amar é falsa Amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Amar é falsa Amor Agora vê se aprende A dar valor Chama o boy E de uma só errada Pra te perder E eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora Pro diamante Pro diamante Pugue-se né Mas eu joguei Que já trocou Um grande amor Por um instante Loucura né Mas eu joguei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por azesse Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Como é que você faz um negócio desse? Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme Você lembra ainda? Te olhei e você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu? Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem Troquei a noite pelo... E quem me viu? Se visse hoje não acreditaria Larguei o pai agora é só Marquinho é só seu verteria Olha nós de novo aqui Depois de tanto tempo Quem diria que eu te encontraria Tô sabendo que você se separou E ele só te fez sofrer E até bateu em você Sei também que você tem Filhos como ele Mas ele nunca foi bom pai Se você me der uma chance Eu te juro Não vou te fazer sofrer E seus filhos E seus filhos Diga a ele Que eu assumo Quer casar comigo Aceita esse pedido E eu vou te fazer a mulher Mais feliz do mundo Por favor Por favor Diz que sim Já tô bebo já, já tô bebo Sem direção, meu coração Anda ferido Seja onde for Por esse amor Viva esquecido Dia de sol Noites de lua Ferido Não posso mais Machucar demais Esse desafio João Carlos, se desce Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Sofrendo assim Sou alvo do fim Retiro do peito Por esse amor Nas brancês amanhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago num corpo O cheiro de outra pessoa E não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas usa-me um pouco Senta aqui no sofá Desculpa Esse cheiro forte de bebida É quem afogueia as mágoas Sentando te esquecer Prefiro sofrer Prefiro sofrer na verdade Amar na mentira Viver na carência Não virar Me ama direito Já faz mais um beijo Que a gente fez amor Viver na carência Viver na carência Uma mente era só ilusão Fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Vou me entregue a você Sei que hoje eu sou Completamente seu Meu amor é seu Seu amor é meu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Ela foi embora Será que me esqueceu Feri o meu coração Feri o meu coração E os sentimentos meus Restou só as lembranças E se foi minha alegria E a dor que já não passa E a dor que já não passa Aumenta a cada dia Chega a noite Chega a noite é desespero Sem ninguém E as horas Quase não passam E me maltratam O vazio do teu quarto Não lembro Não lembro dos momentos Lindos que a gente viveu Lindos momentos Que era só você e eu Mas você chegou pra mim E disse adeus E as lágrimas Molharam meu rosto E as lágrimas Molharam meu rosto Sofrimento agora Meu peito chora A falta de amor Esse não demora Coração implora Volta meu amor Digitei seu número No telefone Mas o dedo trava Na tecla B Não sei se desligo Ou fico distante Ou se ligo e mato Logo é só ser Se eu te ligar Você não me atender E se eu não ligar Como é que eu vou saber? Tá chamando, vai Atende Por favor Tá chamando, vai Só quero Seu alô Chamou Chamou mais uma vez Será que ele ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou Pra sua vida E todas as lembranças Já bebidas Meu brother aí, França Te amou, chamou, chamou E você apaixonada E do outro lado Vai Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você Na cama Que mistério cê tem Eu arrumei a mala Mais uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Tô namorando Antes de você me chamar Até assumir pro prazer Porque eu te amo Eu não sei Mas quero Te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo Eu não sei Mas quero Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz E até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te quero É você Até quando você Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me falem nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não peço algumas palavras Que às vezes machucam Juro que não deveria dizer É que outro morri de ciúme Sinto o cheiro de outro perfume Que não era seu Nem tampouco o meu E às três da manhã Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Fiquei na saudade É um dia saudade Às três da manhã Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Dê outra hoje aí pra gente Perdão Perdão, mas eu vou embora Não dá mais Já acabou Oh, oh, oh Sei que chegou a hora Esse é o fim do nó Já tá marcando a lagoa, já? De novo, TVT do Boyzinho Há muito tempo eu tenho que falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala minha voz Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Para, Guilherme! Eu não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade Como vou tratar meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Eu não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpa, amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora, amor Eu vou embora, amor Aquele cara que você falou Aquele cara que você falou Eu tô do teu lado Cara de pau Me perguntou se eu Se eu era seu amigo Se eu era seu amigo Ou seu namorador Ele te beijou Na minha frente Na minha frente E você deixou Falando baixinho Falando baixinho Depois me olhou Sobe Eu quero tudo de novo Olhos aos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero é sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado E molhado de beijo Ah, como eu quero mais Ai, como Você A roupa que eu quero vestir Essa noite É você Bora, porra Como se o tempo Ficassem parados Pra mais Com a viagem debaixo Dos nossos lençóis A roupa A roupa que eu quero vestir Essa noite É você Pra descobrir Nas estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados Pra mais Uma viagem debaixo Dos nossos lençóis Um dia Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Traria muitas Traria muitas obras Mas ia encontrar você E eu confesso Que na hora duvidei E ver que tantas vezes Eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você Foi só você Chegar Pra me convencer Sabe Escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Que esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Já sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Apaguei a luz do quarto Na cama do travesseiro Seu cheiro tá em todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora É agora Nossa música que vai tocar Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez O desespero Arrebenta Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer Vai doer Que eu sei que não sou capaz De esquecer Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer E eu sei que não sou capaz E aí E aí E aí Chama, boy Chama, boy Hoje é minha gente Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha moral A gente faz amor Mas eu quero de novo A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das três E eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo do espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira com café Tô naquela blusa Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar em si Sem dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor Num filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre Tô aí Tô aí Raul Globo Hoje Raul não veio aqui nem credinho Eu pensei que deve ser um credezinho Mesmo Hoje é Mariuxo O chatinho aqui hoje Que tal apostar A gente Não se Fala mais surumês E o tempo Não muda Nada Nada Eu tô aí Chama a bola aí Vamos ver se vou deixar Eu canto o dia todo aqui Não, não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila Travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Sinta a boca secando Tá acontecendo de novo Filme eu gosto olhando E a mão chugando o olho A culpa é desta cidade que é tão pequena Faz a gente se esvagar direto por aí Ainda bem que eu só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração Um pedaço que parta Que eu corto do meu E te pego de volta Antes que alguém apareça E te roubo de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser um final do fim A gente se acertando vai Ser um final do fim Repertório novo Em nome de Trios BR História Ju Olha pra falar disso Fica tranquila Eu vou deixar cê terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolé pode ser E bate a saudade em mim E pode ser que eu leva a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou Deus que espera sem beijar Eu não sou Deus que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E num adeço o coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Cê vai ficar ou vai sair E num adeço o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Em nome de Breno, meu parceiro Vai Fala Fala Que ainda sinto em saudade Que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer Tá que nem eu Fala Que até mudou de cidade O sentimento foi na mala e a tristeza já não dá pra conter Tomara que um dia essa tristeza te compensa Será que não percebe que a saudade não compensa amor? A ausência vai machucar um coração Fala 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 que você tá desejando o meu corpo Fala que ainda pensei em viver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que o tempo E que não acabou Fala Fala logo Por favor Tô virado Já tenho três dias Tô bebendo O que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada Nessa vida de solteiro Mudei a nota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou papo efeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Mando o dia inteiro Agora somos dois Três Quatro Eu sou um homem de um Tá difícil Não te ter aqui Quando eu acordar Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu cansarei o dia inteiro De pijama Do outro lado da saudade A vida anda Saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas dançava Que aço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas dançava Gato Saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só um bagaço Eu tô na bagaceira Era pra ser você aqui comigo do lado